Boris C10, o cara das bandas E o fim nem passa na cabeça E até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sentimento Mesmo que sair de sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Tem começo, o fim nem passa na cabeça E até que um belo Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sentimento Mesmo que sair de sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou foda-se, cê segue sendo Apesar de não te comover com o meu sentimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos Brasil, chão na dor A maior saudade de todos os tempos Boa tarde, minha galera Vamos de som, pai Alô, Carlinhos Quem sabe canta aí, quem sabe canta E aí? Tô esquecido, dentro de tudo a minha amor Tá tão difícil, difícil pra mim acertar o fim do nosso amor Nosso momento, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que eu fiz Lembro que chorei por você Lembro que só me fiz sofrer Mas nós vamos te arrepender Então E aí? Me diga que vai lembrar dos meus pensos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir E me diga que vai lembrar dos meus pensos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Eu lembro que chorei por você Lembro que só me fiz sofrer Agora se não vai se arrepender Então Antes de ir E me diga que vai lembrar dos meus pensos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então E me diga que vai lembrar dos meus pensos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Então E aí? E aí? E aí? Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o ar de navios cairia perfeito Lavei a roupa de cama O mais infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Teu geral na casa toda E do coração esqueci Foi no supermercado que um parabéns Acho que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa Sujeira não limpa, amor Lavei a roupa de cama O mais infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Teu geral na casa toda E do coração esqueci Foi no supermercado Com o parabéns Acho que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa Sujeira não limpa, amor Arrocha aí Leozinho, churra E cê não avisou pro meu coração E tava passando E tava passando História de visita E o lance ia ser passageiro E o ar de navios cairia perfeito Pra mim, cê não avisou pro meu coração Lavei a roupa de cama O mais infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Teu geral na casa toda E do coração esqueci Foi no supermercado, compara, já Acho que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa Sujeira não limpa, amor Lavei a roupa de cama O mais infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Teu geral na casa toda E do coração esqueci Foi no supermercado, compara, já Acho que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa Sujeira não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor Mas o material de limpeza limpa Sujeira não limpa, amor Simba Uh O meu senhor jogador Bacinho Segura aí, banda Tem mais sucesso Bora Eu já tentei E tudo pra tirar Você me fez Pra minha vida Mas não dá E toda vez Eu lembro de você Do outro gole Da bebida Sem nota Embriagado Desiludido E o som não falou Ouvindo o leãozinho Quando bate a saudade Vejo suas mensagens E a foto dela Da minha proteção de tela E tome cana Da minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só rezo a proteção de tela E tome cana Da minha goela Arroja aí, bora Já viu o chão na mão Eu já tentei E tudo pra tirar Você me fez Da minha vida Mas não dá Valeu, papai Toda vez Eu lembro de você Outro gole Da bebida Sem nota Embriagado Embriagado Desiludido E o som não falou Ouvindo o taxis Quando bate a saudade Vejo sua mensagem E a foto dela Da minha proteção de tela E tome cana E tome cana Da minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só rezo a proteção de tela E tome cana Da minha goela Quando bate a saudade Ouvindo o chão na mão Cabeça branca é um cidadão Ele vem O empresário que precisa relaxar E de semana ele chama a novinha E paga o sino um churrascão em alto mar E a mulherada de copão na mão Biquíni e fio dentão Gostando foto na sua rede social Cheia de pouso e de patroa Ela é da zona E veja e sim gostei Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigos coroar Nunca aparece Vai! Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigos coroar Nunca aparece Chama aí Agora se gostou Gostou um churrascão na mão De copão na mão Biquíni e fio dentão Gostando foto na sua rede social O da roubada de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigos coroar Nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigos coroar Nunca aparece A rocha aí Beberê Fuma Lázinho chão na mão Vamos meter dança Vamos meter dança A culpa é da saudade E causa esse sufoco E tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Vai E me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor de sua vida Você beberia ou não beberia? E me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor de sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que foi fraqueza minha E aí? Beberia ou não? Lá vem o marinho A rosa é da saudade Que causa esse sufoco E tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo E me diz aí E me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor de sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? E me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor de sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Você já não me ama como me amava Seu toque não arrepia velho como arrepiava Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e um gemido Quase mudou Quase mudou Eu sei que tem alguém aí na sua mente Sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala mais, meu corpo sente Arrocha, mulherada, vambora! Eu vi um chão lá Claramente quando a gente faz amor Eu sinto que você pode estourar Olhos fechados e um gemido Quase mudou Quase mudou Quase mudou Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala mais, meu corpo sente Olha o som, vai, chama, chama Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Não fala mais, minha mente A gente Chorando O novo todo orgulhoso É preciso mesmo Que eu me for assolando E bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfum Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só, relaxa Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode Vai Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não passa dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Toma essa guitarra, vai! Aipia, já vai! Ei, meu jornalinho! O novo chegou E já tem gente chorando O novo todo orgulhoso O novo todo orgulhoso É preciso mesmo E eu de fora assolando E bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfum Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só, relaxa Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não passa dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não passa dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Simbora! Vai! Chão fumaça, bora! Nós e um chão da dor Chão fumaça, bora! Chão fumaça, bora! Chico em casa Saudade Dentro do quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu posso arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com teu abandono Meu sonho Aceitar que essa boca aqui foi minha Já tem outro domo É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não Tô pronto Mendo em casa Saudade Dentro do quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade E como é que eu posso arrancar do peito a minha metade Esquecer seu peito e me conformar com seu abandono É o que vai É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que foi minha já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não Tu pronto Pra te esquecer ainda não Tu pronto Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô Alô Me diz como é que cê tá Quero saber que horas vai chegar Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Ou eu não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Como é que é? Como é que é? Vai, vai, vai Eu tô chegando cedo em casa E a mulher só me aponta Eu tô botando ponto Tô chegando tarde em casa E a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia Eu tô botando gaia A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, me diz como é que cê tá Quero saber que horas vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu goste hoje, ou eu não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui na aceleradora Tô chegando cedo em casa e a mulher só me aponta Tô botando ponto, tô botando ponto Tô chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, eu tô botando é gaia Tô chegando cedo em casa e a mulher só me aponta Tô botando ponto, tô botando ponto Tô chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eita! Alvino gostoso, mamãe, irmã Grausinho, chora Parece que se sente cheio de bebê grão Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Tanto louco você tá Sabe quando a saudade aperta, quando o seu dedo aperta A palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Você sabe que sou incapaz Aí que mora um perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim não ligo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora um perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim não ligo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fodido Tá brincando da saudade aperta, quando o seu dedo aperta A palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Você sabe que sou incapaz E a palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Aí que mora um perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim não ligo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora um perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim não ligo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Pra quem já tá fodido Tem mais sucesso Repertaram novo Já que levou nossas roupas Já que aquivou nossas... Deve ser outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos E duplar lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso E beijar outras loucas Depois que termina É fácil demais Pra ter sexo, por fazer Todo mundo faz Mas me esqueça-me Se for capaz Pode namorar Me postar pra depois Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade vai Mas me esqueça-me Se for capaz E tá aproveitando a vida Os nossos amigos E duplar lugares De cidade vai Mas me esqueça-me Se for capaz Mais uma E vai achando que não vai doer Vai pensando o que faz com você Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pau repassar Não dá ressaca de saudade e implora dormir Então não esquece que não te avisei E ia ser assim Como é que vai? Tu pode me evitar Vai! Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Além daquela nossa revelação Fazendo dão, 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 dão Vai! Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão E tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revelação Vai! Olha fazendo dão, dão, dão Vai! Vai! Olha fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Simão! Leozinho no piseiro Vai! 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 Olha que vai Vai achando que não vai doer Tá pensando que é fácil de ser Se prepara que tu vai sofrer mais Quando a balada cair Quando teu corre passar Vou dar ressaca de saudade E fora do mim Então não esquece que não te avisei Ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revelação Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão E tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Tu pode até beijar Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, dão, dão Fazendo dão, dão, dão Chama o piseiro e vem pra tu Prazinho e vou Tem mais sucesso Eu não posso ir no negociar Eu não posso ir no negociar Tá espalhando pra geral Porque eu vivo assim Os que não tomam jeito Que paga meu boleto por Então desliga o celular Eu não pode ser liso Mas gosto de puxar Não gosto da minha cara Do seu jeito de puxar Sinto muito Olha como eu tô preocupado Eu não posso ir no negociar 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 Tá espalhando pra geral Porque eu vivo assim Os que não tomam jeito Que paga meu boleto por Não gostar de mim Então desliga o celular Eu não posso ir no negociar Eu não posso ir no negociar Mas gosto de luxar Não gosto da minha cara Do seu jeito de puxar Sinto muito Olha como eu tô preocupado Eu não posso ir no negociar 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 No paredão, vem Eu cheguei no piseiro lá que vejo essa safada E tá chapada de caixar Se quando eu toco o paredão ela fica descansolada No paredão, vem Eu vou chegar pertinho dela e mandadão assentada Eu vou olhar pra rabada E para de olhar pra mim assim, senão eu vou até Subir e descer Desço, 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 vamos lá e tá vendo Eu quero ver Desço, 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 eu sou a garota Você é o que tá hoje, é? Desço, 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 eu sou a garota Vem Vem Isso é dauzinho, chora no piseiro, mora no bolo, chora Eita geral Olha que eu cheguei no piseiro, muito louco de caixar E tá chapada de caixar E quando eu toco o paredão ela fica descansolada No paredão, vem jogando a rabada Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá loucona de caixar Se quando eu toco o paredão ela fica descansolada Eu vou olhar pra rabada O mandadão acertar Como é que é, vai? Para de olhar pra mim, assim, se não eu vou até o fim Vem Subir e descer Desço, 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 sozinho, vamos lá e tá vendo Eu quero ver Desço, desço, desço a noite, toda hoje eu sou sua garota Você é meu bravo Desço, desço, desço a noite, toda hoje eu sou sua garota Chama no piseiro, vamos embora, vamos embora, vai Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela, não rolê Eu fui abrir o áudio dela, não rolê Como é que é, como é que é, vai Beleza! A gente, uma, vem, vem Quem quer largar não passa A noite acordada na cama, apelada A noite que derrubará Esperando pra dar uma sentada Quem quer largar não passa A noite acordada na cama, apelada A noite que derrubará Esperando pra dar uma sentada Não dorme não que eu tô chegando E vai ser tapa, 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 rava Tapa, 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 rava Tapa, 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 rava Pra que, pra que, pra que Pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela, não rolê Eu fui abrir o áudio dela, não rolê Vai, pra que, pra que, pra que Prostituto vagabundo não vai lá Te ligando é só chamada recusada Você na rua E hoje a gente larga, quem quer largar não passa A noite acordada, na cama abelada, a noite quer varar Esperando pra não acertar, quem quer largar não passa A noite acordada, na cama abelada, a noite quer varar Esperando Não dorme não que eu tô chegando e você tapa Vai, vai Vai sim, bebê Não dorme não que eu tô chegando e você tapa Tapa, tapa, tapa na rada Tapa, tapa, tapa na rada Tapa, tapa, tapa Não dorme não que eu tô chegando e você tapa Tapa, tapa, tapa na rada Tapa, tapa, tapa na rada Joga pra cima, rumora, 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 rumora Vai, vai Pera, pera Lá de coração, cachorro, lá de coração, rumora Isso é léozinho chumador Logo agora que eu estava bem Tendo ansiedade de você Você teve aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você da outra mesa acompanhada E esse coração apaixonado por você e quando te ver cá Assim, ó E lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, só pra que eu me vou Vai, vai, vai E esse olhãozinho chumador Eu tô ao vivo, viu Logo agora que eu estava bem Tendo ansiedade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você da outra mesa acompanhada E esse coração apaixonado por você e quando te deixar Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, só pra que eu me vou Vai, vai, vai Eita Estou bom, papá, papá Se bora, cariri de deusa Joga pra sangro, bora Baixinho, baixinho, vai Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventando essa situação E quem mudou escolher a farra e paredão Lá de coração, tá chegando Preparar seu coração, vai Ou se prepara Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara aqui Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maldata Vai, pedra, pedra Vai, vai É, tá tocado os paredões com o leãozinho e o chão dado Oh, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventando essa situação E quem mudou escolher a farra e paredão Eu tô chegando Preparar seu coração, vai Ou se prepara Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Porque a minha vez de maldata Chama, chama, vai Chama, 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 chama Música nova Tá bom, Cariri? Vamos lá Ê, paixão Chega pra frente, chega pra frente Debala Debala Como é que é, como é que é, vai Eu tive um amor Vai Daqueles que matam Com sabor de saudade Vai E meu ex-amor São coisas que a gente Vai Mas você O quê? Foi bonito demais Foi bonito demais Foi rico de amor E eu estou tão só Vai Foi bonito demais Tão rico de amor Tão rico de amor Galera massa Dê mais um, vai Show, papai Estourovo Cari de Deus Tamo junto Simbora Mais um, vai Mais um, vai Sabe o que canta, vai Sabe o que canta, vai Vocês, vai Boa Você partiu Me abandonou Jogou no chão Vai Eu sou um louco De ainda te aceitar Vai E outros sonhos procurar Como é que é, como é que é, vai Mais perto de você Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Ai, eu não posso resistir Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Simbora Amanhã eu dou pro Instagram Deus do jornal do quem Só entrar no Instagram Pra ver todo mundo lá Viu, amanhã estourou Papai, esqueça tudo Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Como é que é, vai Morro de saudade Dá uma vontade de gritar seu nome Faça uma Pra mim sentir feliz Só tem uma saída Pra ver você ficar de vez a minha vida Perto dos meus olhos e do corpo Solta a voz e canta aí, vai Diz Diz, vai Eu te amo Todo dia, toda noite Nos meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim É o fim, bebê Tamo junto Te amar assim E a timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faça uma loucura Uma obsessão Pra mim sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez a minha vida Perto dos meus olhos e do corpo Solta a voz melhor E canta aí, vai Vem alto, vai Diz, vai Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Leozinho, um chão na louca Leozinho, um chão na louca Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que tá a todo tempo correndo o perigo Gosta ali pegando o fogo e te amando Se eu ligar, largo tudo e vou voando Donde todo o somreiro, sentimento amarrado Esperando o futuro, uma volta, eu pra mim do passado Gosta ali pegando o fogo e te amando Se eu ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Também não te prometo que eu não posso ir Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu descobri que ela dormiu com o outro Me ajuda pra mim feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu descobri que ela dormiu com o outro Me ajuda pra mim feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque meu coração não tem jeito Vamos lá, Carlinhos Vamos lá, Carlinhos, para Sentimento amarrado Esperando o futuro, uma volta, eu pra mim do passado Gosta ali pegando o fogo e te amando Se eu ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Também não te prometo Vamos junto pra nós, vamos lá Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu descobri que ela dormiu com o outro Me ajuda Me ajuda pra mim feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu descobri que ela dormiu com o outro Me ajuda, me deito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu descobri que ela dormiu com o outro Me ajuda, me deito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura da cama porque no coração não tem jeito Me segura da cama porque no coração não tem jeito Olha no espelho e vejo seu olhar E com a esperança que eu vou te encontrar Tinto no meu peito a dor Como possa encontrar Olho na janela e vejo seu olhar E com a esperança que eu vou te encontrar Tinto no meu peito a dor Como é que é? Como é que é? Lá! Diz! Diz! Você tá preparado pra julgar meu amor E com a esperança que eu vou te receber Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou chamar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel E pra sempre vou chamar Lá, 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 lá Leozinho chungando Arroja tal Tema sucesso Ainda sinto o teu cheiro Vá amanhecer Eu sem você as noites são tão frias Preciso me encontrar Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto os meus sonhos contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andarás? Será que ainda sente saudade Da nossa forma de amar? E onde estás? Traz de volta esse amor A saudade invadiu meu peito A minha paz acabou E onde estás? Por onde andarás? Por onde andarás? Quero te encontrar O meu amor O meu amor Vem! Arroja mesmo! Arroja mesmo! Arroja mesmo! Amém. 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 Amém.